Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Desafiar, não tô entendendo Mexeu com a R7, vai voltar a caixa atardendo Bairro de favela Bairro de favela Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Desafiar, não tô entendendo Mexeu com a R7, vai voltar a caixa atardendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Mexeu com a R7, vai voltar a caixa atardendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo 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 Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo